Olá gente, tudo bem? Se cuidando em casa, preparando-se. Bom, esse barulho é porque sempre quando a gente liga uma câmera aparece um barulho bizarro, uma serra e tal. Fazer o quê? Como a gente não tá num estúdio, acontece. Estou aqui para apresentar o livro Mulher na Elite Política Brasileira da cientista política Lúcia Velar. Esse livro compõe aquela temática, mulheres na política, e faz várias indagações sobre a questão da mulher na política. E todos os elementos que compõem essa problemática no Brasil, vocês sabem que não são poucos. Então, dentre as indagações que são feitas pela Lúcia, estão a participação política da mulher e a conquista pelo direito de cidadania, uma introdução. Desigualdades e direito político, a sub-representação social e política feminina, tudo do contexto brasileiro, né? A participação e representação política nos canais inúmeros e corporativos do poder. A participação diferencial da mulher na política, a razão da baixa participação feminina na elite política e lições para acesso ao poder. A ascensão política das mulheres e o avanço no campo dos direitos humanos. Então, essas são as temáticas desse livro. Provavelmente, vocês podem encontrar na estante virtual, que é um lugar que trabalha com livros mais antigos. Mas, para quem tem interesse de trabalhar com a temática da mulher na política, fica aqui a dica, né? Foi o que eu trabalhei na minha dissertação. Era isso. Um abraço para vocês. E até!